Vamos, Caimota! Dá no Ronaldo, dá no Ronaldo. Boa, Nelson! Boa, Nelson! Vem aí! Vem aí, Rússia! Vem aí, Rússia! Vem aí! Vem! Vem aí, vem aí! Leve ele. Leve. 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 Avisa que depois é o gol. Vai. Coche. Pega o meu. Pega o meu que não precisa. Vai Jair. Coloca. Vai Jair. Vai Jair. Vai Jair. Fechou. Goiês.